Fala pessoal, beleza? Tudo na paz, tudo certo com todo mundo aí? Eu sou Danilo Macapá e hoje eu tô aqui no canal da The Mark pra mostrar pra vocês o som desse Mark Jazz que é um modelo Jazz Bass da The Mark incrível gente Se liga só que baixo lindo Só que top Se liga no som do baixo aí Se liga no som do baixo Se liga no som do baixo aí Se liga no som do baixo Se liga no som do alto Eu tô aqui no som do baixo Eu cor鉄 video Eu tô aqui n�� Right Jobe Ele Exigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau